No ano de 2016 a internet foi bombadeada com vários vídeos de pessoas se fantasiando de palhaças assassinos. Sim, isso foi uma época muito extremamente muito longa e também muito assustadora. Se você caiu aqui de paraquedas aqui nesse vídeo, considere-se assistir até o final do vídeo. Caso você goste, deixe o seu like e se inscreva. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo. Aqui no Brasil, muitas dessas ocasiões não foram registradas. Aqui no Brasil, muitos vídeos de palhaças assassinos foram feitos só para trollagem ou era clickbait, só para formar views. Todos nós sabemos que se algo acontece desse tipo, tipo invasões de palhaço, onde que você vai na saia andando na rua e encontro um palhaço bem paradoio no poste, todo mundo sabe que nós brasileiros não deixa barato, então... Se caso isso acontece no Rio de Janeiro, você já sabe que o palhaço pode ver Jesus mais cedo. Ai meu Deus, e o cara tá simplesmente com faca na mão. Tô falando pro pessoal que se isso acontece aqui no Brasil, os brasileiros não perdoam. Então, voltando ao assunto. Basicamente, alguns vídeos aqui dos estereos dos Estados Unidos, aconteceram muitos casos graves, como a própria invasão do palhaço, que você verá agora. Então, vamos lá. E olha que isso acontecia muito frequentemente. Em outros casos também, essa época dos palhaços só aconteceu entre os anos 2016 e 2021. Os avistamentos de palhaços assassinos aqui no Brasil aconteciam mais pelo lado do exterior, tipo fazendas, chácaras e sítios. Aqui no Brasil teve poucas aparições desse tipo de palhaço, mas pra fora do país, eu não digo o mesmo, pra fora do país foi bem pior rapaziada. Meu, vocês não tem ideia, nesse nível que chegou. Chegou no nível de pessoas se fantasiarem de palhaços e meio que ao ponto de sequestrar pessoas, levar elas pra algum lugar e fazer sabe lá o que com a pessoa. Chegou nesse nível, vocês não tem ideia. Ah, e aí, se eu estivesse no lugar do menino, eu ia fazer o mesmo. Se você chegou até aqui no final do vídeo, quero muito te agradecer pra você assistir até o final. Foi muito curto o vídeo, porque era pouca informação, mas eu quero que vocês absorvam o máximo de informação possível. Se você gostou, deixe o seu like e se você quiser alguma sugestão de vídeo, basta ir lá, aí no final dos comentários e comentar alguma coisa. Um beijo pra vocês e até a próxima. Ah, e o meu link do meu ebook sobre como lidar com finanças estará logo no link da descrição. Um beijo pra vocês e Deus abençoe. Um beijo pra vocês e Deus abençoe.